E aí galera aí que curte aí meus vídeos aí, hoje eu tenho um evento aqui na corrida de cavalo aí a galera que tá aqui na chegada aqui da corrida, só aquela parte ali e aqui a gente já tá esperando aqui um aparelho de cavalo que já tá saplumando lá na partida pra correr eu tô aqui, tô na expectativa esperando, quando é que tá em jogo aí a aposta mesmo? 300 3 contas aí a aposta aí pro vencedor, vou pausar aqui que daqui a pouco o dedo viu partiu lá, partiu a corrida ali veio o 3 ali voado aí vem partiu é uma diferença grande o garralo menor ganhou com uma diferença grande aí ó fazer esse cavalinho menor ganhou né